No vídeo de hoje nós temos polêmica! Por que eu dei uma estrela para o livro Gente Ansiosa, do Fredrick Beckman, publicado pela editora Roku? Seja muito bem-vindo de quem esse livro, meu nome é Lucas, e aqui você encontra um box, clube de livros, dicas, resenhas, enfim. Se você gosta de sorteio, existem muitas formas aqui no canal de você ganhar livro. Então já se inscreve no canal, deixa o like, durante o vídeo comenta, vamos interagir aqui nos comentários. E também vai lá no Instagram e segue a gente por lá, porque sempre tem um conteúdo extra. Antes de começar e eu falar sobre esse livro aqui, quais são os pontos, eu gostaria de avisar que esse livro mais para o final vai ter spoiler, mas eu vou estar avisando, tá? Como sempre aqui, principalmente quando eu faço esse tipo de vídeo, né? Falando sobre um livro, assim, tão polêmico, eu gosto de repartir ele em três partes. Primeiro, eu vou falar sobre o que você pode esperar desse livro. Então eu não vou nem mencionar sinopse. Então se você é aquela pessoa que quer saber só assim, o que é esse livro aqui, mas eu não quero saber nada da história, eu quero ler assim, me encontrando, então vai ter esse momento para você. Depois, eu vou fazer uma parte onde eu vou falar a sinopse do que esse livro fala, né? Qual a história que ele conta. E por último, eu vou sim aí soltar spoilers e falar os pontos em si do livro, que eu achei que esse livro não merecia uma nota superior a 1. E se você concordar ou não concordar comigo, também deixe nos comentários. Vale lembrar que, para você que amou esse livro, gostou muito desse livro, eu não quero aqui, com esse vídeo, falar para você que você está errado, que esse livro não merece cinco estrelas ou algo do tipo. Mas esse vídeo é para expor a minha opinião. E se você gosta das opiniões que eu dou nos livros e quer entender o lado que eu enxerguei esse livro, então fica até o final, comenta o que você achou. Eu sei que esse livro muita gente gostou aqui no Butube, né? De uma forma geral, todo mundo gosta, né? Eu nunca vi ninguém falando mal em si do livro, só vi pessoas falando um pouquinho sobre a tradução, mas não em si do livro. Então, eu vou colocar aqui minha opinião e você fica à vontade, tá? A palavra desse vídeo é ansioso, então comentem aqui embaixo. Ansioso é a palavra. Vamos lá para o vídeo. Vamos começar falando o que você pode esperar desse livro. Bem, esse livro aqui, você pode esperar um livro de um suspense, né? Ali, algum mistério que vai rolar. Então, é isso que você pode esperar desse livro. Também, esse é um livro que ele se passa muito em um só lugar. Então, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta muito de livros que não andam, né? Não circula tanto, não tem tantos cenários. Então, esse é um livro bem preso, assim, em um único cenário. Você vai ver aquele cenário de diversos ângulos, por assim dizer. E você vai ir e voltar nele. Então, é isso que você vai encontrar nesse livro aqui. Também, ele tem um humor, assim, que até eu já disse nos meus stories essa semana, né? Que ele não é um humor muito do meu tipo. Ele é um humor, assim, que eu olho meio com um humor, assim, zorra total. Pra ser nossa. Meio nessa pegada de humor. Como eu disse, não é um humor muito meu. Mas sei que tem gente que gosta e tá tudo bem, tá? É sobre isso e tá tudo bem. Ele é um livro que relativamente é grande. Nós estamos falando aí de um livro de seus 360, é, 360 páginas. Então, não é um livro tão pequeno. Tem relativamente bastante diálogo. Então, isso faz com que o livro seja um pouquinho mais rápido de leitura. Mas é isso, gente. E um ponto muito importante. Esse livro tem gatilho de suicídio, tá? Pra você, talvez isso lhe afete de alguma maneira. Ou que você não queira ler algo sobre isso. Ele tem esse gatilho. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Agora que a gente falou um pouquinho, né? Sobre o que você pode esperar sobre esse livro. Vamos pra parte onde eu vou falar um pouco da história. Mais a sinopse em si do livro. Mas a sinopse do meu ponto de vista. Não exatamente o que está escrito aqui. O livro, ele conta, então, a história de uma pessoa que vai assaltar, então, um banco. Porque tá precisando de dinheiro. Infelizmente, esse assalto não é bem sucedido. E essa pessoa, então, acaba fugindo. Porque a polícia tá chegando. E acaba entrando na primeira porta. E nessa porta, nesse apartamento, se encontram pessoas que estão visitando esse apartamento. Porque elas planejam comprar ele. Essa pessoa acaba fazendo eles de refém. E aí, tudo se resume, né? A história em si vai ficar muito presa a esse apartamento, então. Nessa negociação, né? Enquanto eles estão dentro do apartamento. Sobre a vida dessas pessoas que estão dentro do apartamento. Dessa pessoa que foi assaltar o banco. E também, o livro, ele vai dividir tanto desse momento, como pós o término disso. Com as pessoas na delegacia, dando seus depoimentos. Então, a gente vai ter esses dois cenários. E claro que vai desmembrando sobre a vida de cada um. Sobre por que cada um estava naquele cenário ali. E a gente vai conhecendo um pouquinho da vida de cada um deles. E é onde muitas pessoas acabam se identificando. Porque, relativamente, as pessoas têm seus problemas. Que são problemas normais da vida. Então, as pessoas acabam se identificando bastante. E é aí que eu acho que muitas pessoas gostam desse livro por conta disso. Tendo eu terminado, então, de falar aqui. O que você pode esperar nesse livro, né? E aí, mais da metade pro final, vai ter ali a virada de chave, né? Vamos falar, então, dos pontos que eu achei que esse livro não merecesse ser um livro de cinco estrelas. Esse livro aqui, primeiro, eu acho que ele fica muito preso em um cenário. Eu gosto de livros que mais expandem, que vão pra outros locais. Então, esse livro, ele é um livro que é muito amarrado a um evento. E muitas vezes, você acaba voltando a esse evento com um contexto adicional. Com um olhar diferente. E o autor, ele vai segurando muitas coisas. Que eu acho que talvez ele queria dar um enredo, né? Queria conduzir o leitor por um caminho. Eu acho que ele não acertou muito, sabe? Ele ausentava, muitas vezes, informações ali. E só na frente ele ia dizer. E isso eu não gostei. Ele nunca foi um livro que comecei falando, Nossa, esse livro é muito bom, sabe? Ele foi um livro que eu comecei dando ali umas 3,5 estrelas. E aí, ele foi caindo com o passar do tempo. Primeiro, por quê? As piadas que esse livro tem, a forma como ele apresenta pra dar um estilo de humor nesse livro. Ele traz esse humor, como eu disse, um humor total. Um humor muito pra ser nossa. Então, a gente tem um cenário de delegacia em que as pessoas meio que vão tirando com o guarda, sabe? E a gente sabe que isso não vai acontecer na vida real, né? O guarda, ele faz um papel meio de idiota, assim, sabe? Então, a pessoa fala pro guarda. O guarda pergunta uma coisa pra ela. Ela devolve a pergunta e o guarda fica tudo sem jeito, né? Ai, meu Deus, eu preciso responder. Ou ele fica pensativo, sabe? E não tem um posicionamento ali de guarda mesmo. Por mais que a gente tenha um contexto, uma história que, enfim, né? Ali há um ambiente mais família. Tem o pai, o filho, talanã. Mas eu acho que pautou essa pegada mais de realismo mesmo. E ele quis ser engraçado em momentos que talvez não fosse tão engraçado. A corretora, né? Que sempre quando alguém pergunta, né? Onde que ela trabalha, onde que ela é. A imobiliária tudo nos trinques. Tudo nos trinques? Porque as pessoas quando compram um apartamento, elas querem tudo nos trinques. Então, é um tipo de humor, assim, gente, que não desce. Pelo menos pra mim, tá? Pode ser que tenha gente que ache engraçado. E, como eu disse, é sobre isso. Tá tudo bem e tá ok. Mas, pra mim, isso daí foi me cansando esse tipo de humor. Eu acho que só o humor, no estilo pra ser nossa, que eu achei um pouco engraçado, é a parte em que ele tá tentando gritar da janela as coisas que ele quer do apartamento. E tem um policial lá na rua que tá tentando entender. E parece meio velha surda, né? Ele fala uma coisa e responde uma coisa nada a ver. E os dois ali conversando. Essa parte eu achei um pouco engraçado. Mas também foi só isso. O restante, assim, eu achei... Como eu disse. Não é meu estilo de humor. Um outro ponto, que como eu mencionei, esse livro, ele fala sobre a questão do suicídio. Nós temos duas pessoas que estão ali à beira de cometer suicídio. Que vão até uma ponte pra se jogar. Uma delas acaba caindo. Sim, acontece o suicídio. E a outra pessoa, ela só não acontece porque uma pessoa puxa. E aí, ela não cai da ponte. Ela acaba caindo ainda. Batendo a cabeça. Indo pro hospital, tal. Aí nós temos uma coisa que eu acabei comparando muito com a questão da Biblioteca da Meia-Noite. Em que o suicídio, ele também é colocado ali. A pessoa fica na berlinda entre vida e morte. Mas ao mesmo tempo, ele acaba trabalhando. E faz com que o leitor, ele comece a enxergar a vida de uma maneira diferente. E esse livro, ele não acaba fazendo muito isso, sabe? Então a gente... A primeira pessoa, sim. Acontece suicídio. Enfim, eu achei que ele não trabalhou isso, né? O livro... O apego do livro não foi esse. Mesmo tendo esse assunto tão pertinente, assim. Do suicídio. A gente sabe que essa pessoa que cometeu o suicídio, ela é uma pessoa que estava endividada. Que precisava de dinheiro. Que os bancos não ofereciam crédito pra ela. E a gente acha que a pessoa do banco carrega a culpa nas costas, né? Por não ter oferecido esse crédito. Mas o livro, ele não trabalha isso. Então, isso me incomodou bastante. E foi aí caindo, né? Então, ele já não estava uma nota tão alta. E tudo isso fez com que ele fosse caindo. Um ponto positivo do livro é que ele tem aqui uma personagem LGBTQIA+. Um casal lésbico. Então, a gente vê aqui uma representatividade. Principalmente porque uma delas está grávida. Então, isso é super legal, assim. O livro trazer isso. E eu achei super positivo. E eu acho que por isso que segurou uma estrela. Essa pegada do livro. Mas, um ponto assim, que foi a zero, né? Já estava ali caindo pros 3, 2,5 e foi pra zero. E aí, é onde muitas pessoas acabam falando que esse livro tem um problema grave de tradução. É que, durante mais da metade, mais de 50% do livro. O autor aqui, né? A forma como é colocado no livro. A gente dá a entender que o assaltante é um homem. E aí, você fala assim. Não, Lucas. Você que julgou ser um homem. Até eles trabalham isso, sabe? No livro. De uma forma do tipo assim. Todo mundo achava que fosse um homem. Porque é normal esperar que um homem assalte um banco. E não uma mulher que assalte um banco, né? Eles jogam isso. Mas, o livro. Desculpa, gente. Mas, o livro dá a entender. Que é, sim, um homem. E aí, como eu disse. Você pode achar, assim. Que foi meu julgamento. E, sinceramente, eu fiquei também. Na hora que deu essa virada de chave. Em que falaram que o assaltante era uma mulher. E você começa a ver todo mundo. E aí, o livro, em vez de chamar o assaltante. Ele passa a chamar a assaltante. Eu falei. Não. Eu acho que eu li errado. Eu tô fazendo um julgamento. Eu preciso entender isso daqui melhor. E, sinceramente. Eu terminei de ler o livro. Voltei e li mais. Olha, gente. Eu li quase umas 100 páginas, de novo. Do livro. Pra ver se eu tava realmente com isso. Ou se o livro tinha colocado que era um homem. E depois ele mudou, simplesmente. Falando que era uma mulher. Mas, vamos lá. Aqui, ele diz assim, ó. O assaltante e a mãe. Então, a gente tá sabendo um pouquinho mais sobre a vida em si, né? Do assaltante ali. Quando ele era pequeno, tudo mais. O assaltante e a mãe foram despejados do seu apartamento em fevereiro, depois do Natal. E o assaltante jurou que jamais teria filho. Quando ele acabou tendo filhos, mesmo assim. Jurou que jamais seria um pai caótico. Do tipo que não arca com as consequências de ser uma pessoa adulta. Do tipo que não consegue pagar as contas e não tem onde morar com os filhos. Então, aqui, o livro diz claramente sobre o pai. E ele usa isso em mais momentos. Ele usa sempre o assaltante, né? Também existe uma inscrição ali com os reféns falando o assaltante. E aí, parece que só no momento que a pessoa tira a máscara que tava, que eles veem que é uma mulher. Então, assim, gente. Eu não sei, sabe? Eu achei que não rolou isso. Isso estragou totalmente, assim, a minha leitura. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Sempre eu digo isso. Mas, realmente, daí foi só ladeira abaixo. Porque você constrói tudo um personagem. Você tem toda uma mentalidade de como as coisas estão acontecendo. E, assim, a história é muito boa. O enredo é muito bom. Então, esse livro, ele poderia ser um livro, realmente, assim, o melhor do ano. Se o escritor tivesse conduzido a história. Eu entendo que o escritor, talvez, não sei que idioma que ele escreveu. Se ele utilizou um gênero neutro, alguma coisa assim. Até que no livro, tem alguns momentos que ele coloca, assim, um gênero neutro, por assim dizer. E aí, várias coisas começam, assim, e você fala assim, não. Mas coincidência também, assim, absurdas. Enfim, gente. É um livro que, como eu disse, ele é um livro que é bonzinho. Mas ele estava num hype tão grande, tanta gente falando bem. E isso me preocupa, sabe? Quando muitas pessoas falam bem sobre um livro. E aí, você fica no excessivo muito alto. E aí, as pessoas, elas nem leram o livro em português. Então, como eu disse, pode ser um erro de tradução? Pode ser um erro de tradução. Mas, eu acho que, assim, quando você vai falar sobre um livro, lê o livro que todo mundo do seu público vai ler também. Porque aí, eu vou conseguir falar sobre esse livro aqui, que vai ser o mesmo livro que vai estar na prateleira e você vai conseguir tirar. Assim, quando eu falar sobre um produto, qualquer outra coisa aqui. Não falar sobre, ó, um livro que eu li americano, inglês, e esse livro é muito bom. Então, não sei se é um erro de tradução. O formato como foi utilizado o gênero neutro aqui. E talvez isso ficou algo mais tranquilo de ser engolido. Mas, aqui no livro, não dá pra engolir. Pra mim, assim, foi a morte isso do livro. Foi algo que eu falei assim, não, esse livro é zero. E aí, depois eu pensei, não, esse livro tem representatividade. Então, vou deixar uma estrela pra esse livro. Senão, ele seria zero mesmo. Porque eu achei inadmissível. A questão de o escritor, talvez, tentar enganar você. Ok. Mas, ele tem que saber fazer isso. Fazer você de idiota a ponto de, tipo, é um homem. Ou é um assaltante. Ou pai. Daqui a pouco, o assaltante tira e é uma mulher, sabe? E tá tudo bem. Como assim? Então, isso pra mim estragou totalmente o livro. E fez ele ser um dos piores livros que eu já li durante este ano. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, espero que você possa avaliar também. Eu acho que isso, quando a gente faz uma resenha, né? Tanto positiva quanto negativa. É um ponto positivo pro livro. Porque as pessoas acabam se interessando e tentando ver como que é isso, né? Poxa, será que é isso mesmo? Deixa eu ler e saber se é isso mesmo. Onde vão ter pessoas que vão concordar? Tem pessoas que não vão concordar. E tá tudo bem, né? Não é o meu objetivo aqui, pra você que gostou do livro, deixar de gostar desse livro. Achar que é um absurdo eu, por causa de uma coisiquinha do livro. Você pode achar uma coisiquinha, né? Como eu disse, no meu pensamento e a minha opinião, não foi uma coisiquinha. Pra mim, influenciou e impactou completamente na minha experiência de leitura. E por isso, esse livro é uma estrela. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, quero agradecer imensamente. Desejar uma ótima semana. Torcer pra que venham bons livros por aí. Nos vemos em breve. Beijão. Até mais.